Olá pessoal, concluído então o trabalho, eu achei muito bom o resultado, funciona, eu não lixei o lado interno, porque ficou bom assim, ficou muito legal, parece até que foi feito em resina. Adapto aqui correto, não colei ainda e pena que com a luz artificial a gente não consegue o efeito mostrar bem, mas amanhã com a luz natural eu vou mostrar melhor, então está aí o resultado pessoal, é uma ideia, uma alternativa, barata, porque vocês só vão comprar o verniz, que sai, não lembro, mas chega a 5 reais ou um pouco mais, e o pigmento. Bom, existe um verniz, que eu não sei se é da Acrilex, que é o verniz perolizado, não sei se ele dá esse efeito, acho que não, porque eu andei vendo uns vídeos no YouTube e o verniz comprado pronto, para fazer esse efeito, a gente tem que fazer umas rodinhas assim, eu não achei legal, umas ondas, aqui simplesmente eu passei o pincel, como eu falei para vocês, foram três demãos, tá? Uma primeira bem fina, depois a segunda com bastante, porque ele vai se acomodando e a terceira também bastante, bem generoso, né? Tem que passar para que fique assim, leitoso mesmo, porque ele vai se acomodando, tá? Não pode ficar pincelando, porque pincelou um pouco o verniz e vai passar em cima e vai ficar áspero, e assim não, ele fica todo lisinho, tá? Aí não precisa lixar, nada, e fica bem, bem legal, bem resistente, gostei do trabalho, modéstia à parte, né? Na verdade eu gostei do resultado, né? Estou dizendo que o trabalho seja, não gosto de enaltecer aquilo que eu faço, mas ficou, ficou legal. Então, para quem tiver pistola aí, com esse tipo de gripe, né? Chapado, dá para fazer fácil, tá? Como eu falei, a capa de CD é muito fina, mas dá para ser feita, o problema é cortar ela, porque ela racha muito fácil. Eu tinha um pedaço aí de acrílico, até vou mostrar para vocês aqui, que era, era isso aqui, ó. Isso aqui ficava na porta aqui, eu tinha feito uma, como se fosse uma bilheteria de cinema, afastado aqui, tinha um espaçador, tem até a abertura, né? É a famosa, né? Elizabeth Taylor, porque a minha casa antes, a parte da minha sala, era todo tipo um pub, né? Toda com luz negra, com efeitos e cartazes de cerveja Hanek, Amstall e tudo. É tipo um pub, que eu tinha feito para receber os amigos e coisa e tal, só que depois, com o tempo, eu moro longe, pouca gente vinha, eu achei melhor, então, fazer aquilo que eu gosto, que é só coisa do meu galpão lá, coisa do Faroeste, enfim. E aí ficou, né? E ontem eu pensando, um dia que eu vou tirar um acrílico, olhei para a porta e disse, demais, é esse mesmo. E aqui vai sair um monte se precisar, tem bastante. Então, eu recomendo o acrílico, tá? O plástico, não sei como é que vai, eu acho que o plástico não vai fixar bem, tá? Mas o acrílico pegou muito bem. Certo, pessoal? Então, tá. Grande abraço a todos aí, obrigado pela participação no canal, vão deixando comentários aí, sabe? É importante isso aí. Nós estamos com 700 e alguns inscritos, 760, parece 740, estamos ganhando 744, mas eu noto que tem pouca participação, poucos fazem comentários, geralmente são só os mesmos, né? Então, para você que é inscrito num canal novo aí, deixa um comentário, dê o like, é importante ser para o canal crescer, né? Se não gostou, fala, olha, não gostei, não ficou legal na pistola, não ficou legal o gripe do revólver, ou o teste de tiro não foi satisfatório, aconteceu isso, por favor, é assim que o canal vai crescer, tá? Com críticas, com sugestões, né? O feedback é importante. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.